fala rapaziada que acompanha o canal caliveira tv começando mais um vídeo insano pivete estamos aqui ó eu e o último lobo da montanha o último lobo da montanha está pesquisando o que é bike de brinquedo quantos anos você tem lorinho a quantos anos aí vagabundo oito anos vai fazer quando nove janeiro quanto sete sete vai fazer quanto aí não só tô falando que quer porque eu tô fazendo um teste de aplicativo o lolinho rapaziada está pensando que é bike de brinquedo no aplicativo já foi na rua como que a sensação de na rua depois de 15 dias e como que é a sensação do último lobo da montanha só seu olhinho aí rapaziada não pede filmem os caras veem então rapaziada é agradecer a deus sempre mais uma semana está começando primeira semana do ano e rapaziada vai vir muitas novidades estão com muitos projetos aí para nós inaugurar no meu canal muitos conteúdos diferenciado então já resolvi gravar esse vídeo aqui para atualizar o canal mais tarde acho que vou postar outros vídeos aí e se você acompanha a saga deixa o like que ajuda bastante o canal se você tem alguma idéia e você acha que fica legal o vídeo eu falei pra vocês que logo logo vai fazer uns vídeos de bike de blog tem que esperar o lolinho diferenciado com a mina tem que esperar o lolinho saraba para poder ver se você tem alguma coisa que você tem alguma coisa que você tem alguma coisa que eu vou tirar os pontos já consigo dobrar a perna rapaziada vou tirar os pontos em no último dia de janeiro bebeu uma aguinha aqui bebe uma aguinha aí mano presta isso merri bom então é isso aí rapaziada agora mano infelizmente a gente tem um pouco é conteúdo do mês repetitivo porque tá vindo novas coisas aí mano então a gente tá se virando com o que tem né mano cadê o seu lolinho esperar o lolinho aqui para ele filmar ficar melhor é ruim filmar e falar mas vai lolinho e aí e aí você toma a mãe tinha gente chamando o pai ali ó e aí o monte de um cara chamando o pai Tinha um cara chamando o pai, mas acho que ele foi embora Acho que era o xaropinho Ah, mas até eu sei chegar, mano Ah, não vem reclamar não, pra mim Tô de boa Não falei nada? Tô em paz Então eu já tô falando Só falei que seu pai tá fazendo barulho, não tá escutando Vai ser assim agora Vai, 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 Loli Vai Vai, Loli Os perreco é tchau Pai, veja, tchau Já foi Ah, pera aí, até quando? Pera aí, pai Ah, vou finalizar o vídeo aqui, mano Tá demorando demais Deixa eu ver quantos vídeos aqui, ó Três minutos já de vídeo Três minutos e meio, eu tô esperando Lolin aqui, rapaziada Último lobo da montanha Olha o Ti Olha o Ti com uma linha de pipa ali, rapaz E aí, Ti Vai, filma aí, vagabundo Vê se tá no Zoom aí Olha o Lolin aí, rapazada Espera aí, pera aí Lolin, tô com um cafézinho quente Isso quer ser Lolin, rapaz Senta aí, vagabundo Aí a perna, vou cortar a perna Ah, tá melhorando, mano Tá de boa já Pai, você não filmou no canal Filma aí, então Então é isso aí, galera Só pra ficar sem vídeo aí no canal Nós vamos vir com muitos conteúdos diferenciados Mas eu vou pedir pra vocês, mano Que deixe o like Fortalece bastante o canal Caliveira TV Eu, Kaique77 Lolin, último lobo da montanha Todos que participam no meu canal E mandar uma mensagem pra vocês, mano Que não desista dos seus sonhos Às vezes é difícil, mano Você acreditar Você provar pra você mesmo Mas Deus tá vendo tudo, mano Deus sabe de tudo Então é o que importa Então, mano Nós vamos gravar muitos vídeos Estou prometendo pra vocês aí Muitos vídeos diferenciados E se você tiver uma sugestão, mano Que seja legal pra gente produzir Porque a gente às vezes fica um pouco Sem conteúdo repetitivo, né Porque o meu vídeo mesmo, galera Eu gosto mais da minha vida Eu gosto mais das coisas que eu gosto E às vezes a turma não gosta, mano Então eu quero que você deixe sugestão Se você tiver um vídeo bem legal De trollagem Ou vídeo de... Sei lá, meus vídeos que vocês gostam Arrumando um bike Ou o vídeo... O que você acha, Malin? O vídeo aí trolando os outros Sei lá, mano O vídeo que dá certo aí, mano Eu não gosto de colocar Outros vídeos Outros canais no meu vídeo Porque eu quero... Vai cair daí, ó Do sofá Eu gosto de manter O conteúdo sempre original O mais possível original Porque... É... Pra mostrar pra vocês, mano Que você... Acho que a intenção do meu canal É essa, mano Mostrar que você também pode Se você quiser Se você pegar seu celular E gravar o seu dia a dia Gravar uma coisa que você gosta Gravar um... Não sei, mano Ou é o que você gosta Você posta no seu canal, mano Às vezes é difícil Você... Você vai... Demorar pra você crescer, velho Mas é... Você tá aprendendo Você tá aprendendo E um dia você pode ser um youtuber De sucesso, mano Se você não ligar O que os outros pensam de você, mano Então é isso aí Chegamos mais um vídeo aí Ao final Deixa o like Obrigado a Deus de novo Por todos que acompanham a saga E deixa o like Eu vejo cada um que deixa o like E manda uma mensagem aí Pra mim Mandar um salve pra você Caio Ligueira TV na voz É nóis Até o próximo vídeo Fique com Deus Cara, dá tipo assim Pra esconder alguma coisa Aí tipo assim Por exemplo Você esconde meu tablet E fala que é o tipo Alguém levou embora Não, vamos ver, Loli Vai ter muitas novidades, mano Muitas novidades Eu tô com sede de vitória Alô, Loli Alô